Oi gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Jaqueline Oliveira, mas podem me chamar de Jaque. E aí gente, tudo bem? Aqui é o Viviano. Como que vocês estão? No vídeo de hoje nós vamos falar como que foi a nossa experiência indo para um hospital aqui em Portugal. Para quem nos acompanha lá no Instagram sabe que há umas semanas atrás o Viviano precisou ir para o pronto atendimento. Ele não estava muito bem, então a gente resolveu ir para o hospital para tomar medicação. Então nós vamos contar essa experiência, quais os documentos que foram pedidos para a gente. Então bora lá! Bom gente, então o Viviano teve uma crise de labirintite há duas semanas atrás e nós precisamos ir para o pronto atendimento. Ele não estava se sentindo bem já há alguns dias e a crise da labirintite estava aumentando mais ainda. Então nós decidimos ir para o pronto atendimento. E já vai gente, uma dica já de início aqui do vídeo. Se você ligar antes para o serviço SNS24, eu vou deixar aqui na tela. Você consegue ter acesso a médicos e fazer uma pré-consulta. Então eles vão perguntar as informações, o que você está sentindo. Em alguns casos em que não for necessário ir se deslocar até o hospital, eles vão te aconselhar algum medicamento. Então é uma consulta online mesmo. Se o caso não for grave, não precisar até o hospital, eles conseguem te ajudar por telefone. E você fazendo essa ligação antes, que foi o nosso caso, nós fizemos esse processo, ligamos antes. Mesmo assim, foi encaminhado para o pronto atendimento, que era para ele poder tomar medicação. A gente não pagou. Porque assim, como todo mundo sabe, aqui em Portugal não tem o sistema de saúde, igual o SUS do Brasil. Então aqui é pago o hospital, mesmo o público. É uma taxa menor, mas é pago. Independentemente do que for, é obrigatório pagar. Então, com essa ligação, com esse pré-agendamento no SNS, nós não precisamos pagar nada. Foi até engraçado, porque na hora que você chega no hospital, a primeira coisa tem um papelzinho do lado, assim, da parede, que já fala qual que é o valor. Se você não for residente português, se você não tiver o PB4, ele fala, ele descreve exatamente. Se você não tem o PB4, se você não é português, se você... Tem alguns outros documentos lá de estrangeiros de outra nacionalidade. Então, se você não tiver nenhum, nenhum desses documentos, o valor inicial é 85 euros. Fora, isso é só para consulta. Fora medicação, fora valor de exames que você for fazer. Então, assim, no final do dia aí, quando você sair, você vai pagar mais de 100 euros em uma consulta. Então, ligue antes no SNS e faça o seu PB4, que é muito importante. Gente, chegando lá, então, qual foi o primeiro documento que ela perguntou? Tem autorização de residência? Tem o cartão cidadão? Não, nós não tínhamos. Ela falou, então, vocês têm o PB4? Sim, nós temos o PB4. Então, ela foi, tirou xerox do PB4, perguntou se a gente tinha o número de contribuinte, que é o NIF. Então, foi o PB4, o NIF, o nosso passaporte, o endereço da morada daqui de Portugal e o número do telemóvel, que é o número do celular. Então, foi esses cinco documentos que foi pedido para passar no atendimento lá no hospital. Então, gente, para quem me acompanha, sabe como que foi essa saga do hospital, porque eles não deixam você entrar. Então, a partir do momento em que ele fez o cadastro e entrou para a salinha de espera, eu não pude mais entrar com ele. Eles já informam que a demora para a consulta é de, no mínimo, três horas. Então, eles falam que é para você ir embora. E depois, se você quiser alguma informação do paciente, você entra em contato com o hospital pelo telemóvel, que eles vão passar qual que está o estado, se vai demorar, se não vai. Então, é dessa forma. Eu acabei vindo embora, né? E o Viviano ficou lá. E ele vai contar essa experiência aí, após a portinha principal. Como que foi esse atendimento lá no hospital? Bom, assim como tem no Brasil, primeiramente eu passei pela triagem, nesse ponto, já que ainda estava comigo, né? Que ali ela vê a questão de pressão e tudo mais, pergunta o que está sentindo, pergunta se é alérgico a algum medicamento, para poder te encaminhar para outra cadeirinha de espera, que fica para o lado de dentro. A partir desse momento que eu passei para lá, eu fiquei, tecnicamente era no corredor mesmo do hospital, né? Aguardando eu ser chamado. Eu ainda estava com uma pulseira, que aqui também é dividido pelas cores, de urgência. A cor que eu ainda estava também usando, estava lá, pelo menos no papel, né? Estava escrito que era um atendimento demorado de 20 a 80 minutos, só que excedeu muito, além disso, tá? Isso também é uma experiência, assim, meio que cada um, eu acredito, que vai viver da sua forma. Porque no meu caso, eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa calma, então... Lógico, eu tinha vontade de ser atendido logo, de ir embora logo. E se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário, de ativar o sininho e já deixa aquele likezão que fortalece. Logicamente, se a minha situação estivesse agravando, eu ia parar alguém, eu ia falar que eu estava me sentindo pior, ou que eu precisava de algo mais urgente, mas esse não foi o caso. Eu estava sentado ali na salinha de espera, para poder passar pelo médico. Eu fiquei das três e meia até seis horas lá, sentado esperando. Quando eu fui chamado, eu me encaminhei lá para o setor médico, onde era uma sala, que já tinha vários pacientes, um do lado do outro. Onde eu fiquei eram cabines de vidro, que separavam uma poltrona da outra. A médica me levou até a poltrona, que eu ia ficar sentado. E eu sentei ali na poltrona e ela só me perguntou o que eu estava sentindo. Aí eu expliquei para ela sobre as questões das vertigens e tudo mais. Ela também falou sobre a questão da labirintite. Só que era algo que eles não podiam tratar diretamente ali. Que eles iam só me dar medicamento por questão de, às vezes, a vertigência é muito forte, me dar ânsia. Eles iam me dar um medicamento para que eu não vomitasse, para diminuir as ânsias. E só, porque um medicamento específico para a vertigência eles não poderiam me passar. Ai gente, uma observação também. Não é igual no Brasil em que tem a sala médica. Você vai até a sala particular ali do médico, te atende e depois você vai fazer a medicação em outra sala. Não, é uma sala geral, onde tem todo mundo, todos os pacientes que estavam ali para fazer atendimento. Fica ali e o médico vai só até você, onde você está sentado do lado de todo mundo e faz a consulta ali. Então, isso que a gente estranhou bastante. Você não conversa com ele reservado, é do lado de todo mundo. Isso que estranhou bastante. A questão da demora também, gente, é um fator assim, bem complicado. Por quê? Por ser Leiria a cidade, como que eu posso dizer? A cidade central, a capital, Leiria. Então, as cidades ao redor, acaba que o atendimento de ambulância vem todos para esse hospital em que a gente estava. Então, nesse tempo em que nós ficamos lá, a maior parte de atendimento nem era dos pacientes que estavam ali, porque o hospital não estava cheio. Na verdade, junto com o Vivian, deveria ter no máximo umas 10 pessoas. Era bem pouquinho. É que, na verdade, conforme ia chegando essas ambulâncias de fora, de outras cidades, que ia demorando mais o atendimento de quem já estava ali. Porque, óbvio, eles vão dar preferência para os casos de urgência e emergência. Então, por isso que demorou. Não tinha tanta gente na sala. Era mais a questão das ambulâncias mesmo, de outras cidades, e de Leiria, que vai tudo para esse hospital. É o hospital principal daqui de Leiria. Eu entrei lá por volta das 6 horas. A coisa que eu vi, mas eu não sei se é normal ou se foi um caso à parte, é que tinha um rapaz que ele foi comigo também e ele era para tomar uma injeção. E a injeção era na nádega e, tipo assim, foi ali no meio do salão, na frente de todo mundo. Baixou a calça dele ali e aplicou a injeção. Eu não sei se foi algo, tipo, dele, por ele mesmo não se importar, ou se é diferente essa questão do Brasil também, que leva você no cantinho, fecha lá a cortininha, aplica para ser algo mais... Reservado, mais íntimo. Não ser algo que te cause nenhuma vergonha, constrangimento assim. Isso foi algo novo para mim também. Não é algo assustador nem nada, mas é diferente do que a gente é acostumado. Então, para mim, esse ponto também foi bem, assim, diferente. Gente, a partir do momento que eu fui atendida, até eu receber meu medicamento, eu acho que demorou aí mais ou menos uma hora, uma hora e pouquinho, até eu receber o meu medicamento também. Então, demorou bastante, gente. Tinha bastante idoso recebendo oxigênio, recebendo soro. Então, alguns, os enfermeiros ficavam voltando para perguntar como estava se sentindo algumas vezes. E quando eu fui sair de lá, que eu tomei meu medicamento, era por volta de nove e meia da noite. Nove e meia, quase dez horas. Demorou muito, gente. Eu já estava desesperada aqui em casa, porque como eu citei, eu vim embora. E quando foi umas sete horas da noite, eu ainda tentei entrar em contato com o hospital para saber do estado dele, se ia demorar muito, como que estava a questão de atendimento. Mas eles não me atenderam, né? Prova que essa questão de alta demanda. Então, quando foi umas oito e meia, eu saí daqui de casa e fui até o hospital para aguardar. Eu falei, gente, daqui a pouco, né? Ele precisa sair, precisa vir embora, precisa haver alguma informação, como que ele está, se está bem, se não está. Então, eu fui para o hospital, era umas oito e meia da noite. E ele só foi sair em torno de nove e meia, de que dez horas. Foi exatamente a hora que a gente saiu de lá certinho. É, ainda quem fez a minha liberação não foi nem a médica que tinha me atendido. Foi um outro médico, porque provavelmente já tinha havido a troca de turno. Então, ele me liberou. E o que ele me aconselhou, é o comum já aqui, que era procurar um tratamento adequado com o médico da família. Eu e a Jaque ainda não temos o nosso, por questão que a gente estava faltando uma documentação ainda para poder dar entrada. Mas acredito que agora a gente já está no caminho de ter todos os documentos para dar entrada nesse processo. E aí, a partir desse momento, acaba sendo mais assim. Tipo, a gente acaba, acredito, não indo no pronto atendimento. E vai no médico da família. Mas marcando diretamente com o médico da família. Porque ali eles dão mais esse atendimento rápido, tipo, provisório. É, um suporte para você poder, tipo, marcar esse agendamento com o seu médico especificamente. Então, no final do atendimento, eles dão esse envelopinho aqui com os seguintes papéis. Com a receita médica, né? A receita aqui, ela tem validade de um mês. Então, aqui falou qual que era a medicação para comprar na farmácia. Também, o exame de sangue que ele fez. Eles também dão o resultado do exame de sangue, que é para você poder levar no seu médico da família. Inclusive, uma das demoras é a questão também do exame de sangue. Que quando o enfermeiro, ele vai te chamar para te dar um medicamento, ele chama você primeiro para fazer a coleta do sangue, para mandar para o exame. E como no Brasil também, demora em torno de duas horas até esse exame ficar pronto. Então, tem essa questão dessas duas horas que você tem que aguardar por conta do exame ficar pronto. Para o médico poder olhar e falar que realmente está tudo bem. que você pode ir para casa e agendar com o seu médico da família. E também, depois, eles dão essa nota de alta. Que daí, também, para você levar no médico da família, explicando exatamente quais eram os sintomas em que ele chegou, quais os medicamentos que ele tem, energia. E os dados ali do atendimento mesmo. Gente, eu estava na recepção aguardando o Viviano, né? Quando ele saiu com esses papéis. E, assim, eu vi bastante gente, a hora que saía do atendimento, né? O acompanhante saía junto com o paciente do atendimento, passava ali na recepção para pagar. Então, o que a gente já sabia, né? A gente sabia do SNS, porém, a gente não sabia se iria pagar ou não. A gente viu algumas informações na internet, mas a gente não sabia qual era o procedimento. Então, enquanto o Viviano sentou, falei assim, deixa que eu vou lá e eu resolvo. Então, eu fui ali na recepção, falei os dados dele e perguntei se tinha que pagar alguma coisa. Porque eu vi várias pessoas saindo do atendimento e indo ali pagar. Teve gente que pagou 20 euros, 30 euros, por ser português, então, era um valor mais em conta. Teve gente que estava internada também. Então, eu ouvi aí mais ou menos esses valores. Então, eu perguntei se a gente teria que pagar alguma coisa e a mulher da recepção disse que não, que estava tudo certo. Então, foi um alívio que, assim, a gente estava com bastante medo por ele ter feito o exame, por ele ter tomado medicação, né? E ter ficado tantas horas no hospital, a gente estava com medo de ter que pagar um valor muito alto. Embora a gente precisava ter ido no hospital, que era um caso de urgência, ele estava passando mal, então a gente foi obrigado a ir. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu ligar no SNS e não precisamos pagar nada. Se vocês precisarem, se planejem, mas tenham certeza que vocês vão ser bem cuidados. É, então, gente, assim, é ter a consciência de que se você for no hospital, você vai passar bastante horas lá. Então, se programa, tenta fazer o cadastro lá com o médico da família. Ele não é um hospital, você tem que agendar, é tudo agendado. Em último caso, mesmo se você estiver passando mal, você vai para o hospital. Então, essa é a dica que nós damos para vocês. Essa foi a nossa experiência, como foi a nossa vivência, indo para o hospital pela primeira vez aqui em Portugal. Então, foi bem diferente. Sentimento misturado, porque ele estava ruim, eu estava estressada. Sabendo como que ia ser essa questão de atendimento, é tudo novo. Mas deu tudo certo, graças a Deus. A gente foi muito bem atendido. E de não ter o que reclamar, a demora é normal, assim como em qualquer lugar. Atendimento de hospital sempre é demorado. Então, a gente já está acostumado com isso. Mas, gente, queria passar a nossa experiência para vocês. Queria passar essa dica. Espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo, tenho certeza, que não vai ser de hospital. Gente, até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.